Faz a coreografia, dança e rebola no baile, menina Fica à vontade, chapa de bebida, faça o tiktok, sangue com uma amiga Sempre tem foto na história, ela de booty, eu de moricório De melo, ela de reporte, eu de mizuna, ela de night shock Tu, a cara de trama que ela gosta, tu, pote na igua furu de boche Tu, passei de nave e brisou no pote, camo na minha bala logo, sem peitada A cara de trama que ela gosta, tu, pote na igua furu de boche Passei de nave e brisou no pote, camo na minha bala logo, sem peitada logo A cara de trama que ela gosta, tu, pote na igua furu de boche Tu, passei de nave e brisou no pote, camo na minha bala logo, sem peitada logo A cara de trama que ela gosta, pote na igua furu de boche, pote na igua furu de boche A cara de trama que ela gosta, pote na igua furu de boche Passei de nave e brisou no pote, camo na minha bala logo, sem peitada logo, sem peitada A cara de trama que ela gosta, pote na igua furu de boche Passei de nave e brisou no pote, camo na minha bala logo, sem peitada logo, sem peitada logo A cara de trama que ela gosta, pote na igua furu de boche Passei de nave e brisou no pote, camo na minha bala logo, sem peitada logo A cara de trama que ela gosta, pote na igua furu de boche Passei de nave e brisou no pote, camo na minha bala logo, sem peitada logo, sem peitada logo Passei de nave e brisou no pote, camo na minha bala Estudio, ia missionar torta logo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal